Olá, queridos habitantes das Ilhas Bumpa, bem-vindos ao Jornal Marsupial. Depois de muitas especulações, vazamentos e notícias desencontradas, a King finalmente anunciou Crash Bandicoot on the Run, conhecido anteriormente através de vazamentos como Crash Bandicoot Mobile. Lembrando que uma versão de teste já havia sido disponibilizada e espalhada pela internet no mês de abril, porém ainda se encontrava incompleta e cheia de bugs, mas já dava para ter uma noção do que estava por vir. Segundo a descrição oficial, Crash está de volta, mas diferente dos jogos de plataforma que conhecemos da franquia, agora chegou a hora de dar as caras nos dispositivos móveis. É isso mesmo, você teve que desligar o seu videogame para sua mãe assistir televisão? Relaxa, é só baixar Crash on the Run no seu celular e continuar se divertindo com o Marsupial. O jogo é do gênero Corrida Sem Fim, assim como Subway Surfers e Meu Malvado Favorito, onde você precisa atravessar diversos cenários com uma grande variedade de obstáculos. Porém, diferente dos seus concorrentes, esse aqui é recheado de mecânicas novas. Durante a gameplay você vai quebrar caixas, se esquivar de armadilhas e encontrar seus personagens preferidos da franquia. E não para por aí, se você achava que o objetivo era apenas correr sem parar, você está enganado. Pois no final das fases você contará com a presença de chefes clássicos da saga, o que dará muito mais identidade ao jogo. Os níveis desse game são inspirados nas aventuras clássicas de Crash, como o Temple Ruins, Turtle Woods e Beereach. Além disso, você encontrará carinhas conhecidas durante as batalhas contra os chefes, como o Scorporilla, ressuscitado do Crash of the Titans ou Mind Over Mutant, Nitrus Brill, Nina Cortex e Jingle Dial. E referente aos chefes, durante uma entrevista entre a GameSpot e o Stephen Charity, líder criativo de Crash on the Run, Stephen revelou que vai trazer de volta o chefe Mr. Crumb. Para quem não conhece, Mr. Crumb é um vilão de um jogo antigo de celular chamado Crash 99X, lançado em 1998 pela Tiger Electronics. Outro detalhe revelado é que assim como Crash Bandicoot 4 e It's About Time, Crash on the Run também contará com portais, viagens no tempo e linhas paralelas de tempo, o que possibilitará o retorno de personagens inesperados. Como se trata de um jogo de corrida sem fim, a primeira pergunta que vem em mente é será que eu não vou enjoar muito rápido desse jogo? Relaxa, que até nisso os desenvolvedores já pensaram. Para nos mantermos engajados no jogo, foi revelado que o game contará com temporadas que trarão novos planos maléficos do Cortex para colocar a gente em novos desafios, além da adição de novos personagens e também time trials. E já me desculpando pelo trocadilho, faça igual o Crash e corra agora para a Play Store do seu smartphone e realize a sua pré-inscrição no jogo para receber um brinde especial, a skin Iena Azul para o personagem Crash. Para quem não sabe, essa skin é uma homenagem a Crash Team Racing. Ah, como eu adoro referências. E caso esteja sem bateria no celular ou não esteja encontrando o jogo na loja virtual do seu dispositivo, calma, relaxa, entra no PC que também dá para se registrar via computador pelo site oficial do jogo, crashontherun.com Lembrando que para rodar o jogo é necessário ter o seu sistema Android 5.0 ou superior, beleza? A versão de iOS já foi confirmada, porém até o momento da gravação deste vídeo, ainda não foi liberada a pré-inscrição. Mas como eu sei que vocês podem estar assistindo este vídeo num futuro em que este recurso já está disponível, eu conto com vocês para nos avisar aqui nos comentários se você já conseguiu se inscrever, beleza? Crash Bandicoot On The Run é completamente gratuito para jogar, porém contará com alguns itens opcionais na loja do jogo que podem necessitar de pagamento. Ah, e outro detalhe, é preciso se conectar à internet para acessar o jogo. O game está previsto para rodar 60 FPS visando uma experiência mais fluida, porém isso também dependerá do seu dispositivo. E para finalizar, aqui vai uma curiosidade. Se você curtiu a música que toca no trailer de lançamento do jogo, o nome dela é Be Like Me, interpretada pela banda Model Citizen. Você pode conferir ela tanto no YouTube como no Spotify para acelerar o seu hype para o lançamento do jogo. E aí, ficaram ansiosos para jogar? Eu fiquei, por isso eu já vou correr fazer a minha pré-inscrição. E gente, antes de ir embora, eu queria lembrar vocês que a página Crash Bandicoot Brasil, em parceria com o canal Drain no Play e o canal Chris Gamer BR, está realizando um sorteio de Crash Bandicoot 4 It's About Time de forma gratuita. Quer participar? É só abrir o vídeo que eu estou deixando aqui na descrição e seguir todas as etapas dele, beleza? E por hoje é só, gente. Cuidado aí com as nitros pelo caminho, hein? Falou!